Milhares de chilenos celebraram nas ruas o facto de um novo projeto de Constituição ter sido rejeitado no referendo deste domingo. O não à nova Constituição foi expresso por 61,9% dos eleitores. O sim ficou pelos 38,1%. É um triunfo realmente surpreendente e isso significa que o Chile é um país que rejeita o comunismo, o marxismo e a tentativa do comunismo de tomar o poder. O Chile precisa de mudanças, mas não precisa de comunismo. E é com isso que a nova Constituição estava a lidar, estava a criar desigualdade e divisão no Chile. O projeto de Constituição visava substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Esta decisão dos chilenos suspende o processo da nova Constituição, posto em marcha pelo Movimento Popular de 2019, que exigia justiça social e responsabilizava a lei fundamental criada durante a ditadura por todos os problemas que o país atravessava. O presidente Gabriel Baric anunciou que o processo será relançado e apelou à união das forças políticas. Esta decisão dos chilenos exige que as nossas instituições e atores políticos trabalhem com mais empenho, com mais diálogo, com mais respeito e afeto, até chegarmos a uma proposta que nos envolva a todos, que inspire confiança, que nos una como país. E então o maximalismo, a violência e a intolerância para com aqueles que pensam de forma diferente serão definitivamente postos de lado. Os que queriam ver a Constituição aprovada lamentam que o trabalho dos membros da Assembleia Constituinte, que redigirou o texto, não tenha sido entendido pela maioria conservadora da sociedade chilena, apesar dos direitos consagrados na nova lei, com vista a combater as desigualdades. A ideia de uma nova Constituição para o Chile tinha sido apoiada por 79% dos chilenos em 2020.